Vergonha! Mas são meus irmãos. Não quero saber, você fica dando em cima do clandineia! Ele é meu irmão! Meu irmão! Irmão! Qual foi a treta? Essa menina do nada veio brigar comigo, sendo que eu fiz nada. Eu não sei porquê, mas ela chegou me ameaçando. Sua fingida, eu vou arrebentar tua cara! Eu sei que sou bonita, mas não precisa se ofender por ser feia. E você tá chamando de feia, sua tanajura? A Yato não me segura! Eu disse não me segura! Claudineia, não fica perto dela. Ela é uma interesseira. Tá querendo perder os dentes, tia? Ela tá dando em cima de você, Claudi. Eu prefiro morrer do que dar em cima do meu próprio irmão, sua siriema! Tando em cima de mim? Interesseira? Cuidado com a língua, eu corto ela fora, hein! Meninas, é ruela! Mexeu com um, mexeu com outro.